Rapaziada, vamos lá então, cara. Três semanas e meia pro Arnold Klesk, o Horst esmagou o Ramon em mais um super treino, dessa vez de Dossal, cara. Lembra que algum tempo atrás eu disse pra vocês que uma das principais contratações da Max Titânio, que influenciaria diretamente na performance do Ramon, era o Horst? Pois é, depois do que aconteceu com o Pacho, a contratação do Horst tá se provando, isso que eu falei lá naquela época, e o Ramon tá voando e treinando muito bem os comandos do cavalo, fechou, rapaziada? Então deixa um like aí pro Igão, se inscreve e ativa as notificações, e vamos lá conferir aí o que é que rolou no treino de costas, a foto do Ramon com o Sebum, e também a atualizaçãozinha do Rigan Grimes. Bora! Fevereiro chegou e com ele a Growth traz muitas novidades pra vocês, rapaziada, por isso que o Igão indica pra você sempre tá passando lá no site. Aqui no site da Growth vocês encontram toda a linha de suplementação com o melhor custo-benefício do mercado, sem lucro de revendedor e logista, e vocês ainda tem o meu cupom, cupom IK, que te dá direito a desconto em todos os produtos do site, cara. Então não esquece, dá uma passada lá no site da Growth, confira toda a linha de suplementação pra te auxiliar no teu objetivo, seja ele ganho de massa muscular ou perda de gordura, pague super barato e ganhe mais descontos utilizando o cupom do Igão, cupom IK. Então dá uma passada lá, o link e o cupom tá aqui na descrição, tamo junto. Vamos começar aqui comentando sobre o Rigan Grimes, rapaziada, porque o Rigan, cara, ele tá num off bruto, né? Hoje, esses dias ele postou essa fotinha aqui, ó, foi um dia atrás, isso provavelmente é uma foto antiga dele, e o Rigan Grimes, ele tem um potencial absurdo, né? Quem acompanha o esporte e acompanha o Rigan sabe a máquina que ele é. O Rigan, ele é abençoado, cara, ele tem uma cintura boa, ele tem uma dorsal larga, ele tem braços bons, pernas boas, uma dorsal incrível. Ele é um dos caras que todo mundo acredita que pode brigar, inclusive, pra ser mistura olímpia, cara. Porém, o Rigan aí, ele tem dado uma melhorada depois que chegou nas mãos do Milo Sassev, mas ainda não é aquilo que se espera e que se aposta que o Milo pode trazer. Ano passado, mesmo tendo vaga pro Olimpo, ele preferiu não competir, cara. Ele ficou de boa, fez o off dele lá pra que ele conseguisse chegar competitivo em 2023. E a grande dúvida pra esse ano é, será que esse off do Rigan realmente deu resultado? Então, muita gente da comunidade do esporte aí tá muito esperançoso pra ver o que o Rigan vai trazer pra esse ano. Por quê? Porque ele primeiro precisa pegar a vaga do Olimpia, né? Então, ele precisa competir pra posteriormente ele conseguir competir o Mr. Olimpia, tá, pessoal? Ainda não se tem ideia onde ele vai competir, mas, claro, ele é um atleta que eu gosto, provavelmente vocês gostam dele também, então, qualquer atualização a respeito do Rigan Grimes, eu trago aqui pra vocês, fechou? Agora aqui, rapaziada, sobre essa postagem do Sebum aqui, né, cara? Pô, olha o que o Sebum postou, cara. Essas imagens que rodaram o mundo e hoje, 5 horas atrás, o homem postou no seu Instagram, cara. Muito legal aqui. O Sebum, ele sempre se mostrou muito solícito com o Ramon, né, cara? Eu acho que esse ano, pro Brasil, o Sebum ficou com uma imagem muito legal, pelo quanto ele parecia gostar e considerar o Ramon. Depois dessa postagem aqui, cara, simplesmente parou a internet. Se liga, 1 milhão e 800 mil likes nesse momento. Deixa eu dar uma atualizada pra ver se isso mudou, porque provavelmente vai ter mudado, ó. Não mudou tanto, né? 1 milhão e 800 mil likes, tá? Quantos comentários a essa altura do campeonato? Mais de 12 mil e 500 comentários. E, claro, o público brasileiro aqui deixando a sua mensagem, né, velho? Eu não poderia deixar de mandar um comentário aqui também. Vou deixar um salve aí pras duas feras. Então, é, rapaziada. É o Brasil chegando onde, alguns anos atrás, era inimaginável, né? O grande campeão da Classic Physique, postando o Ramon Dinossauro no palco junto com ele. E ainda mais em cima de um Arnold Classic, né, cara? Daqui três semaninhas e meia a gente tem Arnold Classic. E acaba que isso aqui é pro Ramon uma moral muito grande. Inclusive, o Ramon respondeu aqui agradecendo o Chris Bansett, né? Eu acho que aqui no Brasil, todo mundo adora o Bansett, cara. Todo mundo é fã do Bansett. Porém, cara, a gente, quando pega aí pro lado torcedor, cara, eu acho que pesa muito o fato do Ramon ser brasileiro, né? Então, a gente vai sempre torcer pro brasileiro. Vai sempre querer que o brasileiro se saia melhor. Vai sempre querer que o título venha pro Brasil. Mas, assim, eu acho que assim como eu, a maioria de vocês, se não todos, é grande fã do Sebum, pelo quanto ele é trabalhador. Pelo quanto ele consegue apresentar de evolução. Pela postura que ele tem no palco. Pelo grande atleta que ele se mostra ser. Então, o Sebum, ele é um cara que é muito bom de acompanhar. Ele passa muito conhecimento. É um atleta fantástico. E ainda é um cara que é muito solícito, respeitador e adora o brasileiro Ramon. Que é aí o fruto da nossa terra, né, galera? Então, assim, apesar de todo mundo ser grande fã do Sebum, a gente sabe que quando for pra hora do pau lá, todo mundo vai querer que o Ramon vença, beleza, galera? Então, falando em Arnold Classic, saiu mais um vídeo do Ramon com o Horst. Se liga só. Tá aqui, galera. Ramon e Horst treinando rumo ao Arnold Classic. Faltando três semanas e meia. E assim, galera. Há um tempo atrás, eu acho que vocês vão lembrar, né? Quem me acompanha aqui vai lembrar. Eu disse o seguinte, galera, ó. Se tem uma contratação que a Max fez que é acertada pra aumentar a performance do Ramon, essa contratação é a contratação do Horst. Por quê? Porque quem acompanha o Ramon sabe que sempre existiu um laço de família entre Ramon e Horst, cara. Esse laço, ele sempre existiu. Mesmo que o Ramon não vivesse colado com o Horst, na época por eles fazerem parte de empresas diferentes e tudo mais, a gente via que sempre que o Ramon tem oportunidade, sempre que o Horst tem oportunidade, eles estavam juntos e postavam coisas juntos. É claro que na época o Horst e o Ramon não poderiam estar ali, né, cara? O Horst treinando o Ramon, fazendo pose, acompanhando ali em treino, da maneira com que se expõe hoje, pelo fato de serem de empresas diferentes. Então quando a Max trouxe o Horst, eu disse, rapaziada, a contratação do Horst, ela vai impactar diretamente na performance do Ramon. E aí a gente tá vendo, né? O Horst tomando conta das poses do Ramon, depois que aquilo que aconteceu com o Pacho, que graças a Deus o Pacho tá melhor agora, o Horst tomando conta dos treinos também. O Horst é um cara super experiente, cara, de palco, de treino, então com certeza ele tem muita coisa a agregar com o Ramon. O Ramon, ele é um cara que compete há o quê? Dois, três anos só, né? O Horst compete há dez anos, cara. Então tem toda uma bagagem nas costas aí e com certeza tá sendo um grande adicional aí pra preparação do Ramon. Tanto foi pro Mr. Olympia e agora ainda mais pra esse Arnold Classic. Então, ó, ponto demais pro Cavalinho aí fazendo um excelente trabalho, já que o Pacho tá precisando de se recuperar. Fechou, galera? Então mais um backday aí, o Horst amassando o Ramon. Inclusive eu vou colocar no final aqui, ó. Olha a cara do Ramon de surrado já da preparação. É o Horst botando pressão e trazendo o dinossauro no seu melhor. Fechou, rapaziada? Quem confia no título do Arnold Classic, comenta um aqui que eu quero ver. Tamo junto, é só o começo. E até o próximo vídeo. Valeu, meus amigos.